Então, cedia amanhã a segunda edição da Conferência de Abertura da Safra da Cana 2018-2019, o principal evento no setor, que vai debater desafios do segmento e reunir empresários, produtores e presença confirmada do presidente Michel Temer. A Ana Luísa Marques está ao vivo no local onde será realizado esse evento. Oi, Aninha, boa noite. Boa noite, Zanoelo, para você e para todos que nos assistem. Esse é o grande evento de abertura de safra do setor de cana, açúcar e etanol. E para falar sobre o assunto aqui, ao meu lado, o organizador do evento, Plínio Nastari. Boa noite para você. Em dezembro do ano passado, foi aprovada no Congresso Nacional a lei do RenovaBio. O que ela significa? O Plano Nacional de Biocombustíveis, ou RenovaBio, foi um programa criado pelo governo federal no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética para promover os biocombustíveis e estimular investimentos privados nesse setor. Ele, pela primeira vez em 42 anos, vai criar uma referência de mercado futuro à frente para os biocombustíveis e vai induzir investimentos em aumento de produtividade que vão trazer reduções de custos e redução de preços para o consumidor. E qual o impacto dessa lei para o consumidor? É exatamente isso. Vai trazer redução de custos e amanhã o presidente Temer e o ministro Fernando Coelho, presidente do Conselho Nacional de Política Energética, estará vindo a Ribeirão Preto na nossa abertura de safra para tratar desse assunto. A lei que foi sancionada pelo presidente em dezembro e nós estamos aguardando agora, para os próximos dias, a regulamentação através de decreto com as atribuições sobre a definição de metas de descarbonização que vão nortear esse importante programa. Ok, muito obrigada pela sua participação, Plínio. Lembrando então que o evento acontece amanhã a partir das 9 horas aqui no Espaço Golf. Obrigada pela sua participação.